Boa noite galera do canal do Vieira Flá Acabando de chegar aqui no Maracanã Pra fazer essa cobertura desse grande caso Essa grande partida Isso é pra vocês como é que está o clima desse grande jogo Choveu um pouquinho, mas o Maracanã está enchendo A expectativa de um público muito bom E de um grande jogo Valeu rapaziada Daqui a pouco o time do Flamengo vai estar entrando Passando pelo cunho Aí galera, Gabigol Jess Wesley Vindo cumprimentar Dar uma conta pro time do Flamengo Os três fora, com lesão Porque vai fazer uma operação O Flamengo aquecendo Do outro lado o time do Fluminense aquecendo O Fluminense que é bicampeão carioca Em cima do Flamengo Tá tentando eliminar o Flamengo pra tentar ser bicampeão Com campeão carioca Aí o clima Vindo pra ali Jess Gabigol ali na ponta Clima gostoso aqui no Maracanã Câmara com lanchão Vou botar gostoso tudo pra vocês aqui No canal Vieira Flávio Beijão